Nós continuamos a falar aqui da praia de Ajuruteua e Márcio Borges, quem assiste o Alerta Cidade, deve lembrar que nos últimos dias nós exibimos uma reportagem que mostrou o início dos trabalhos aqui nesta área onde deve ser construída uma escadaria e uma rampa de acesso aos banistas até essa faixa de areia. Mas nós voltamos até a praia nesta segunda para acompanhar o andamento dessas obras. Mas tivemos uma surpresa. Como você de casa pode perceber, não existe nessa parte ninguém trabalhando. E de acordo com informações dos homens da Secretaria de Infraestrutura, o motivo seria a alta da maré até aqui. Segundo eles, o trabalho havia sido realizado, uma estrutura de concreto havia sido montada nesta parte. Mostra aqui, Brás, por gentileza, um trabalho antes da conclusão da rampa. Mas, segundo eles, a força da maré acabou destruindo esse trabalho. E a gente vai tentar conversar com o secretário de infraestrutura para saber de fato o que aconteceu e quando as obras devem retomar. Faltando poucos dias para o início das férias escolares, período em que a praia recebe centenas de turistas, aqui nesta área centro do balneário, o que podemos ver são vários pedaços de concretos, restos da antiga estrutura da praça. A nossa equipe de reportagens foi até a CINFRA para tentar falar com o secretário de obras a respeito da escadaria e da rampa, mas ele não quis se manifestar sobre o assunto. Enquanto isso, os dias passam e muitos turistas deverão visitar a praia neste período. Aqui, como podemos ver nas imagens, deveria ser o acesso público que os banistas teriam até a faixa de areia. Mas com a situação nesse pé, a escadaria e a rampa não tem data definida para serem entregues. Desta forma, quem visitar a praia nos próximos dias deverá chegar até a areia através dos acessos privados construídos pelos donos de bares e pousadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto